O encontro entre São Francisco de Assis e o sultão do Egito, Al-Malik Al-Kamil, há 800 anos, foi foco de um dia inteiro de reflexão realizado pelos franciscanos na Terra Santa, mais um passo para aprofundar esse evento crucial para a história da Terra Santa. De 29 de março a 6 de junho será possível visitar a exposição Nos Passos de Cristo Jesus em Varsóvia, na Polônia, uma oportunidade para muitos visitantes poloneses conhecerem alguns dos lugares da paixão de Cristo, com a preciosa colaboração da tecnologia e da multimídia. Irmãs contemplativas de toda a Terra Santa se reuniram no dia 8 de maio em Jerusalém para aprender mais sobre as novidades da recém-publicada instrução Cor Orans, que contém regras específicas sobre a vida e organização dos mosteiros. Durante a 57ª Assembleia Geral, de 1º a 10 de maio, no Santuário de Aparecida, os Bispos do Brasil expressaram amor pela Terra Santa e gratidão pela missão da custódia de preservar os lugares santos e encorajaram as peregrinações. A Etzala, um muçulmano residente em Al-Kader, Belém, serve no mosteiro de São Jorge, ajudando os peregrinos que vêm visitar este santo lugar. Na sala da Imaculada, em Jerusalém, religiosos se reuniram para refletir sobre o encontro de São Francisco de Assis com o sultão Al-Malik Al-Kamil. Realizamos este encontro em colaboração com a Pontifícia Universidade Antoniano, em Roma, que está promovendo em todo o mundo esta conferência. Na Espanha, Estambul, Veneza, Roma, e aqui? E a Veneza, a Roma, e aqui? Estamos aqui como Universidade Pontifícia e queremos dar um relatório científico de aprofundamento de estudo. Foi no ano de 1219, durante as cruzadas, que São Francisco de Assis se encontrou com o sultão do Egito. A riqueza desse diálogo interreligioso tem sido fruto de vários estudos. O encontro de São Francisco e o sultão, para nós franciscanos, em geral, sobretudo para nós franciscanos da Terra Santa, é fundamental, porque foi graças a esse encontro que a nossa presença na Terra Santa teve a possibilidade de se enraizar, e São Francisco pôde desenvolver um método de presença missionária, num contexto, na sua maioria, muçulmana. O contexto histórico era da Cruzada de Damieta, que ocorreu de 1217 a 1221, durante o qual reinava o sultão. O palestrante ressaltou a existência de uma fonte árabe, do encontro do sultão e São Francisco. Há apenas um registro de uma, há um epitafio fúnebre, de um sábio da lei corânica do sultão. Esse ancião era muito famoso. É a única fonte que há registro da parte árabe, e a sua interpretação não é totalmente segura, mas se pode perceber o olhar árabe. Outros assuntos acerca desse encontro também foram refletidos. A pregação das Cruzadas no tempo de Francisco foi este o objetivo da minha palestra. A minha palestra é sobre a leitura e interpretação que um estudioso do Islã, um franciscano da Toscania, padre Giulio Bazetissani, nascido em 1912 e falecido em 2001, fez sobre o encontro de São Francisco e o sultão. Reflexões e estudos que mostram um gesto simples, porém ousado, realizado há oito séculos por São Francisco de Assis. Nos Passos de Cristo Jesus, este é o título da exposição multimídia dedicada à Terra Santa, que foi inaugurada em Varsóvia, promovida pela Diocese Polonesa e pela Custódia da Terra Santa. De 29 de março a 6 de junho, estudantes e professores, entre outros, estarão reunidos para contemplar alguns lugares da Paixão de Jesus Cristo. Partimos do Cenáculo da Última Ceia, depois descemos ao Getsemane, à Agonia, e seguimos para o Santo Sepulcro, o Gógota e o Santo Sepulcro. Finalmente de volta ao Cenáculo com o Pentecostes. A exposição é multimídia e se concentra em edifícios, mas uma ala é dedicada a cópias, instrumentos utilizados durante a Paixão, entre os quais encontramos os pregos, as moedas pagas a Judas, o anel de Pilatos, com o qual ele provavelmente selou a condenação de Jesus Cristo, a coroa de espinhos, a lança que perfurou o lado de Cristo Jesus na cruz. Organizada e apresentada como roteiro religioso, especialmente para o período da Quaresma e da Páscoa. O objetivo é dar às escolas a possibilidade de fazer uma catequese nos últimos dias de Jesus Cristo aqui na Terra Santa. Isso aproxima não apenas os jovens, mas também adultos, a paixão de Cristo Jesus. É uma exposição completa que nos aproxima e nos faz entender e compreender os últimos dias de Cristo, o que poderia ter vivido e sofrido humanamente. Havia vissuto e sofrer, sobretudo, em este sentido, aqui do lado humano. Uma exposição que alcançou enorme sucesso, mas que poderia ir além das fronteiras polonesas. E andando a finir a Cestocova, a Yasnagura, a Madonna... Será depois transferida a Cestocova, a Nossa Senhora Negra, e depois para Breslave e talvez, no próximo ano, Santiago de Compostela, e ainda para o México, Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa Francisco a definiu como o coração orante da Igreja. É um mundo precioso, embora não muito visível, da vida contemplativa. No dia 8 de maio, em Jerusalém, na custódia da Terra Santa, Dom José Rodrigues Carvalho, secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, apresentou às irmãs contemplativas de toda a Terra Santa a novidade da recém-publicada instrução Cor Orans, que contém regras específicas sobre a vida e organização dos mosteiros. É um momento de encontro para mostrar o amor que a Igreja tem pela vida contemplativa. Também, um segundo objetivo é o encontro entre eles. Muitos dos mosteiros aqui presentes não se conhecem, mesmo os da mesma ordem. Portanto, é essencial que comecem a se encontrar. Certamente, para também mostrar-lhes certos desafios, da união da autonomia, da clausura e o grande desafio da formação. E estamos prestes a publicar um documento sobre a formação com o título A Arte da Busca da Face de Deus, Diretrizes para a Formação de Contemplativos. Há 14 mosteiros em toda a Terra Santa, 9 na Judéia e 5 na Galiléia, majoritariamente de rito latino, dentro dos quais, 174 monjas, de seis ordens diferentes, escolheram colocar a oração no centro de suas vidas, de forma fraterna e hospitaleira. A vida contemplativa nasceu nesta terra. O monarquismo sempre esteve muito vivo. Somos uma pequena presença que reúne o legado desses dois mil anos de história. A coisa mais simples, ou mesmo a mais profunda e verdadeira, é que somos verdadeiramente uma presença orante, sobretudo cristã. Damos nosso próprio testemunho de uma presença que reúne o grito de paz, liberdade e unidade que vem desses povos e destas religiões. Rezar é a nossa primeira vocação, e se encontra e cruza com a vocação de rezar pelos nossos irmãos judeus e muçulmanos. Daqui se eleva uma oração, digamos lado a lado, é importante. E depois há os laços diários de amizade com os irmãos judeus e muçulmanos, e também com pessoas que têm sua própria busca por Deus. Estamos aqui para dizer que Jesus Cristo está vivo. O recolher, a solidão e o silêncio são elementos essenciais de nossa vida contemplativa, sem os quais não podemos rezar, que é o nosso ministério, mas sermos nós mesmos. Um contínuo louvor a Deus por todos em uma terra fragmentada, que clama em toda sua realidade a necessidade de paz e de viver em comunhão e fraternidade. Sentimos-nos orantes entre as pessoas que rezam. Sobretudo, eu iria a viver em comunhão e fraternidade. Nós nos sentimos como orantes entre orantes. Em todo lugar, a presença da vida contemplativa é muito importante, mas ainda mais aqui. Além de ser instrumentos de diálogo, são verdadeiramente sustento dos membros frágeis da Igreja aqui na Terra Santa, seja dos cristãos como também dos não cristãos. Possam ser faróis, lâmpadas e sentinelas no mundo de hoje. Do dia 1º ao dia 10 de maio, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizou a sua 57ª Assembleia Geral no Santuário Nacional de Aparecida. A CNBB é a primeira Conferência Episcopal a ser constituída e hoje conta com 307 bispos efetivos, com direito de voz e voto e 139 bispos eméritos. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, enviou uma mensagem aos bispos agradecendo o acolhimento recebido durante a visita ao Brasil. Eu creio que para a Igreja poder peregrinar, apoiar e ao mesmo tempo valorizar a Terra Santa é imprescindível. O carinho que temos com esses lugares e que são tão bem conservados, são bem administrados pelos franciscanos, pela custódia da Terra Santa e que somos tão bem recebidos, que nós somos mais incentivados a incentivar o nosso povo nas suas peregrinações. Dom João Inácio, que viveu três anos em Jerusalém, lembra também os 800 anos da peregrinação de paz de São Francisco e os desafios do ecumenismo. A partir desta data, então, 1219, os freios permaneceram na Terra Santa. A vivência do ecumenismo na Terra Santa, ele acontece na prática. Então, nós todos os dias praticamos o ecumenismo, esse respeito pela percepção diferente da divindade, tanto pelos árabes, como pelos judeus, como pelos nossos irmãos cristãos, que têm expressões religiosas diferentes. Para Dom Leonardo Steiner, franciscano que também teve uma forte experiência com a Terra Santa, 800 anos de presença nos lugares santos, é muito significativo. Significa trazer à memória um passado de diálogo, de receptividade, de respeito pela Terra onde se pisa, mas especialmente respeito pelos acontecimentos históricos que fizeram gerar a nossa fé. Deveríamos convidar os nossos católicos para visitarem a Terra Santa. É um verdadeiro retiro, é um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus, com a nossa história, com as nossas raízes, com a nossa fonte. O novo presidente da CNBB também expressou o seu amor pela Terra Santa. A Terra Santa é um coração de espiritualidade que alimenta o caminho da nossa vida cristã. Por isso mesmo, nós somos muito empenhados, apoiando a custódia da Terra Santa, para que haja um cuidado adequado de tudo o que ali está e de todo esse rico patrimônio. Porque nós precisamos dele. Precisamos não simplesmente para guardar a memória de referência do que foi, mas precisamos porque nós dele nos alimentamos e se torna para nós uma força muito importante nesse caminho. Nas palavras de Dom Guamor, há esperança de, em breve, visitar a Terra Santa. Se isso acontecer, aconteça logo, porque será uma grande alegria. Raid Salah, natural de Alcader, distrito de Belém, cresceu no mosteiro de São Jorge, onde serviu por mais de 20 anos. Ele é responsável por acompanhar as questões relacionadas ao mosteiro, as necessidades básicas, bem como lidar com a iluminação de candelabros e ajudar os visitantes. No dia de São Jorge, centenas de fiéis muçulmanos e cristãos se deslocam ao mosteiro para cumprir os votos feitos. A mãe de Raid costumava ir ao mosteiro para acender uma vela. Seu filho Raid nos contou algumas das histórias e milagres que sua mãe viveu. Minha falecida mãe tinha prometido acender um grande candelabro todos os anos por causa de seus filhos até a sua morte. Deus abençoe sua alma. Nós trazemos a mensagem que herdamos dela e a transmitiremos às nossas futuras gerações. Eu costumava ouvir o som de um cavalo. Saia de noite para descobrir o que estava acontecendo e, obviamente, ninguém poderia andar por aí, às duas ou três da manhã. Por muitos dias, ela viveu com essa convicção, sempre pensando sobre o que tinha ouvido. Disseram-lhe que o cavaleiro não era outro, senão São Jorge, vindo visitar sua casa. Ela nos contou uma história que havia vivido. Foi buscar as azeitonas restantes nos campos do mosteiro no final da estação. Levou consigo um pote de azeitonas pretas que, no dia seguinte, ficou cheio de baratas. Ela jogou fora, mas foi depois encontrá-lo em seu estado original, cheio de azeitonas. A Buna, padre em árabe, é o nome comum pelo qual Raed é conhecido na aldeia de Al-Kader. De fato, ele passa a maior parte do tempo dentro do mosteiro. Um testemunho de unidade, paz e devoção. A Buna, padre em árabe, é o nome comum pelo Raed é conhecido na aldeia de Al-Kader. A Buna, padre em árabe, é o nome comum pelo Raed é conhecido na aldeia de Al-Kader. Seus belos ícones permanecerão um sinal de arte e fé. A irmã Maria Paula Ferran, do mosteiro beneditino do Monte das Oliveiras, faleceu em Jerusalém no dia 8 de maio. Uma vida passada em oração e silêncio, dedicando-se à arte da iconografia, na qual afirmava encontrar uma profunda comunhão com Deus. Dez anos atrás, falecia o Frei Giódio Colombini, fundador e guardião de longa data do Romitágio do Getsemani, aos pés do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Nesse lugar, foi celebrada uma missa em 10 de maio recordando sua vida e ministério. Parentes e amigos, juntamente com o Frei Diego de La Gassa, que hoje continua seu trabalho no cuidado deste lugar especial, rezaram depois no túmulo do Frei Giódio, colocado dentro do jardim. Dez frades franciscanos receberam o sacramento da Ordem de Diáconos em 12 de maio, em Jerusalém. A cerimônia aconteceu na Igreja de São Salvador e foi presidida por Dom Pierbatista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, na presença do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton. Alguns dos novos diáconos servirão na Terra Santa, outros em diferentes partes do mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto